E fala galera do YouTube do Pão Nara, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões, e hoje pessoal estou aqui trazendo um jogo novo pra vocês, e esse daqui meus amigos é o novo simulador de Motocross 2019, é o MXGP 2019, eu não sei muito bem a pronúncia do game, mas a escrita é essa né, MXGP 2019, tipo, é o grande mundial de Motocross 2019, beleza? Pode ser que a pronúncia seja outra, tipo, MXGP 2019, alguma coisa do tipo, mas enfim, deu pra entender, vamos nessa pessoal, acabei de comprar aqui o jogo, e você sabe que eu sou apaixonado mesmo por jogos de moto, e vamos aqui testar este novo jogo de moto, que já faz muito tempo galera, que eu estou esperando ele, ele foi lançado dia 25 de agosto, se eu não me engano, foi agora no finalzinho do mês, e vamos testar ele mano, eu acabei de entrar aqui no game, inclusive tá aqui as opções de áudio, ó, opções de áudio, tava TV, vou deixar a TV mesmo, Bem vindo ao MXGP 2019, chegou a sua vez e recebeu o Motocross, use este menu pra inserir os dados do seu piloto personalizado, lembre-se de que escolher um bom apelido é essencial. Lógico, o meu apelido vai ser Profissa, pessoal, Profissa. Beleza, beleza, ó, o nome do jogo é esse aí mesmo, MXGP 2019, e enfim galera, o jogo tá em português, eu nem sabia, fiquei até surpreso aqui, de saber que o jogo tá em português, porque eu não vi nada sobre esse game, não vi nada mesmo, mas eu tava esperando já um tempinho, é, antes mesmo do jogo ser lançado, Então vamos nessa pessoal, meu, deixem muitos joinhas, conto com vocês hein, esse jogo aqui, ele é bem semelhante ao Monster Energy Supercross, aquele jogo de Motocross que bombou aqui no canal, então conto muito com o leão de vocês hein gangue, bom, aparência, cabelinho fininho, bigodinho na régua, Nossa, tem uns malucos feios aqui hein mano, nossa, tem uns malucos feios hein, aqui ó, eu gostei, eu gostei desse daqui pessoal, tá estiloso, Olho, olho, o olho dele vai ser castanho mesmo, cabelo, o cabelo vai ser meio que, meio que castanho também, É, assim, vou deixar assim mesmo, barba, tem como colocar um bigodinho fininho, um bigodinho fininho, cabelinho na régua, Ó, vai ser esse bigodinho aqui ó, ó, bigodinho, a cor do bigode, a cor do bigode pode ser esse daí mesmo, sem problemas, Olha que legal, deixa eu só colocar meu nome aqui gente, meu nome vai ser Lipão, ops, Lipão, e meu sobrenome vai ser, Hmm, Hmm, Profissa, ah, olha a nossa moto galera, que legal, Kawasaki 250, KTM, a KTM é uma das melhores motos né, que vocês sempre falam, Tem essa TM Racing, que eu não manjo muito, 250, todas as motos aqui são 250 pessoal, Ah, vamos pegar a KTM, vai ser a KTM mesmo, vai começar pessoal, Olha, tô ansioso, mano, esse jogo parece que é muito mais Profissa, do que o Monster Energy, Vamos pra pista velho, tem que aprender na raça mesmo galera, tem que aprender na raça velho, Poucas ideias, arrumando aqui o capacetinho ó, arruma pra ver se a moto tá boa, É isso, um minuto, Monster Energy, Antes da largada, pressione a embreagem, jogue o peso pra frente e acelere até o máximo, Quando os portões baixarem, largue a embreagem e vai com tudo, Que loucura, que loucura hein pessoal, Olha ó, nice, Ah ó, tá tudo explicando ali, embreagem, Meu, isso aqui não tinha no, Rewind, ó, dá pra voltar também, Isso aqui depois eu vou tá desligando, beleza pessoal, Próxima câmera, Ah, tem a câmera de dentro também, Nossa, meu, na moral pessoal, Na moral, o negócio aqui tá muito realista, brother, A jogabilidade tá bem semelhante com a do Monster Energy, Só que eu tô há muito tempo sem jogar Monster Energy pessoal, E olha que eu tava ficando bom já no Monster Energy, Tá, o jogo tá bem, tipo, Eu noto que eu tô com o controle da moto, Mas eu tô notando que tá muito, Muita, tipo, direção assistida, sabe, Tipo, não sei se esse é o nome, Tipo, eu tô notando que tem muitas assistências ligadas, Essa aqui é a real, Mas enfim, galera, Agora não falando de jogabilidade, Falando do, Do gráfico do jogo, Que foi uma das coisas que eu nem mexi, Vocês viram aqui que eu acabei de entrar no game mesmo, Pra conferir mesmo, Pra vocês verem as minhas primeiras impressões do jogo, E mano, o gráfico tá bem bonitão, Provavelmente tá, tipo, No máximo o gráfico, Eu vou dar uma olhada depois, Eu só tenho que tirar essas assistências que estão do lado, Gente, Ó, o freio traseiro é no ar, Ih, rapaz, Não consigo fechar o negócio ali, Gente, Queria fechar o negócio que dá as dicas ali do lado, Eita, Lelê, Vai segurando, Vai segurando, Nossa, Olha na pista, O tanto de lama que tem, galera, Muita lama, Muita lama, Muita lama, Foi, Eu tenho que dar aquela desacelerada, Enquanto a gente tá, Voando, né gente, Tem que dar aquela desacelerada mesmo, Eu tenho que fazer os ajustes ainda, Fazer muitos ajustes, Ó, vamos conferir um pouco na câmera interna, Nossa, mano, O nível de detalhe da terra, Ah, eu tenho 5 segundos, Tem até a câmera do capacete, velho, Eu quero ver como que faz pra mandar as manobras, Opa, Opa, Será que, A torcida fica louca também na arquibancada, Igual lá no Monster Energy, Dá pra mandar as manobras, Eu tô me adaptando ainda, pessoal, Tenho que tirar depois as assistências, Porque eu tô notando que eu, Tipo assim, O pneu tá muito colado na pista, Saca, Eu tô notando que eu não tô com muito controle da moto ainda, Mas, tipo, O freio, Não tá automático, Isso aqui é, É eu que, Que mexo tudo, Tudo certinho, Boa, já sumiu, gente, Aquele negócio de, Das dicas ali, Olha, Eu fui na água, Manos, E aí eu notei que a moto tava derrapando mesmo, Ai, Ai, Cinco segundos pra voltar na pista, Enfim, Pessoal, Espero que vocês gostem, Vamos deixar muitos likes, Aqui nesse vídeo, É, Eu tô conferindo hoje, O MXGP 2019, Não sei se vai virar uma série no canal ainda, Esse jogo aqui sim, Que é um, É um simulador realista de motos, Tipo assim, O Monster Energy também era, Mas esse daqui é mais, Tipo, Focado mesmo pro campeonato, Vocês podem ver que a gente, Segue uma campanha, Com patrocinador, É, A narração, né, Tem a dublagem em português, É quase, Tipo, Como se fosse um, Um Fórmula 1, Só que de motos, Né, Tipo, Com o tanto de opções que tem pra gente fazer, Eu tenho que ver depois o negócio em equipe, Como que funciona, Mas dá pra ver que é bem profissional, Isso que eu, Que eu quis dizer, Ó, Eu tô, Eu tô louco com os mapas, Velho, É que o Monster era um joguinho bem curto, Ó, Eu dei bobeira, Já tem o pessoal, Tá chegando na minha cola já, Fih, Última volta, Gangue, Última volta, Vamos chegar naquele pique, Eu quero muito, Jogar, Uma corrida só na câmera interna, Mas calma lá gente, Vamos nessa câmera aqui antes, Ó, Tem a bandeira, Da Inglaterra, Da Alemanha, Ali antes, Tem até a torcida pessoal, Cadê a bandeira do Brasil, Tem a bandeira de Portugal, Alô galera de Portugal, Tamo junto, Tenho um carinho enorme por vocês aí de Portugal, Espanha, Também Argentina, Opa, A minha nacionalidade, Eu coloquei Brasil, Dava pra escolher, E tinha o Brasil, E o Brasil, Eu tô louco pra ver o que ele vai falar no final, Gente, Será que ele vai falar, Lipa profissa, Vence a corrida, Vence a corrida, Longa, Longa, hein, Não, Não vai me passar não, cachorro, Aí, ó, Aê, Nice, Passei pessoal, Mostrei aqui toda a primeira corrida na íntegra, Integra pra vocês aí, Sem corte, Sem nada, E olha só, O Kelvin, Vanderen, O Dave, Tipo, Acho que esses malucos aí, Eu não manjo muito de moto, Pessoal, Mas acredito que eles são os pilotos mesmo, Da vida real, Eu não manjo muito de motocross, Eu não manjo nada na real, MXGP 2019, Grande prêmio, Fechou, Mano, Será que vai ter mais uma corrida, Velho? Grande prêmio de 17, Ah, Corrida 2, Pessoal, Corrida 2, Ajustes da moto, Aê, Olha só pessoal, Venci, De essa corrida, Eu acabei fazendo, Essa corrida 2, Na mesma pista, Fique tranquilo, Você já pode treinar nos modos rápidos, Disponível, Ah, Beleza, Então, Acabei fazendo essa corrida, Era na mesma pista, Então, Nem mostrei pra vocês, Porque, Mano, Demorou um tempão, Velho, Essas corridas demoram demais, Demais, Demais mesmo, Mano, Eu acho que levou, O que, Mais de 7 minutos, Velho, Só uma corrida, Depois eu vou ver bem certinho, Mas enfim, Galera, Vamos nessa, É, Ó, Personalizar, Eu posso personalizar minha motinha, Uniforme, Moto, Modelo, Componentes da moto, Meu, Tá muito top, Esse menu, Velho, Tá muito bem feito, Galera, O menuzinho, Ó, O estilo aqui, Tá muito massa, Uniforme, 5 mil, Um capacete, Aê, Mano, Vamos nessa, Vai começar nossa segunda corrida, Nessa cidade aí, Brabíssima, O tenso que as corridas, Vão demorar demais, Galera, Demais mesmo, Ó, Droga, Nem first agora, Mano, E olha só o meu número ali, Ó, Minha camisa, Segundão, Ó, Ah, Moleque, Chama, Nossa, Olha essa subida, Caraca, Mano, Já, Já me confundi, Pensei que era do outro lado ali a pista, Mas é aqui, Ó, Na boa, Olha essa subida, Véi, Me lembro que no, No Monster Energy, Era mais pistas fechadas, Tipo, A gente não andava, Tipo, Nos campos, Assim, Ó, Era mais, É, Corrida em arena, Né, Pessoal, Todas as corridas, Eram em arenas, Em estádios, Nenhuma corrida, Se eu não me engano, Era assim, No, No tempo, Assim, Véi, Todas as corridas, Tinha arquibancada, Pro pessoal e tal, Aqui não, Ó, O pessoal fica ali, Ó, No, No cantapista, Daquele modelo, Ó, Deixei dificuldade média, Manos, Agora eu tô notando, Que eu tô com mais controle, Da moto, Gente, Ó, Mais controle com a moto mesmo, Ó, Usei o freio traseiro, Gente, Deu uma derrapadona, Nervosa, Deu uma derrapada, Ó, 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 Derrapada insana, Fih, Nossa, Olha essa descida, 100 km, A gente não pega tanta velocidade assim, Subida, Sempre empinando pra frente, Nas subidas, Eu sei que eu não devo cortar tanto giro assim, Gente, Enquanto eu tô voando, Mas eu sempre acabo me esquecendo, É mania já de, De acelerar até o talo sempre, Manos, Nossa, Agora derrapou, Agora escorregou, Primeira queda, Primeira queda, Meus amigos, Tô em sexto, De vinte e duas pessoas, Estamos bem, Estamos bem, Agora eu também quinto, O tens que quando acabar esse tempo, Gente, De quarenta e cinco segundos, Eu tenho que completar, Eu tenho que completar mais duas voltas, Então essas corridas são lentas, Demora demais mesmo, Demora muito, Demora muito, Demora muito, Que as vezes eu falava pra vocês, Meu Deus galera, Não tô conseguindo fazer curva, A moto tá travada, É isso que eu tô sentindo em alguns momentos agora, Tipo aqui, Não consigo fazer curva, O tempo acabou, Ali no canto superior esquerdo, Vocês conseguem ver, O tempo restante, Tá zerado, Mas mesmo assim, Eu tenho que ainda, Fazer duas voltas agora, Pessoal, Depois que a gente termina, O tempo, Acaba o tempo, Duas voltas ainda, Nossa, A pista aqui é complicada, Mano, A pista de lado, O ângulo da pista, Tá bem, Bem, Confuser, Eu tenho que passar ainda, Quatro pessoas, Vamos ver se eu vou conseguir, Gangue, Olha, Meu maluco na minha cola, Safado, Eu tava indo bem, Mano, Mas aquela queda, Aquela queda me ferrou, Agora assim, Duas voltas, Meu Deus, Mano, As voltas são muito demoradas, Isso é louco, Pro vídeo também não ficar tão, Gigante galera, Tão extenso assim, Eu vou dar um cortezinho aqui, E assim que a gente estiver, Quase terminando a corrida, Eu já volto com vocês, Fechou? Ou volto quando tiver, Alguma coisa emocionante, Vou dar aqueles cortezinhos, Para a corrida ficar mais dinâmica, Para a corrida ficar mais dinâmica, Saif, Para a corrida ficar mais dinâmica, E para o nosso vídeo também não ficar tão longo assim, Beleza? Simbora, Simbora, Que merda, Mano, Que merda, Eu tô em último, Que isso? Que isso? Que isso, Mano? Galera, Eu não consegui fazer a curva, Meu, Eu tava me sentindo tão bem, Véi, Não, Não, Agora eu tô pistola demais, Fih, Que isso? Que isso? Vou treinar muito? E galera, Eu fiquei em first, Olha isso, Ele não tá fazendo as curvas, Mano, Antes também tava na dificuldade, Na mesma dificuldade que tá agora, E lá naquela pista da Argentina, Se eu não me engano, E eu cheguei em first, Né, Pessoal, Vocês viram que eu cheguei em first, Fiz a segunda corridinha em off, Nem mostrei pra vocês, E eu mitei, Velho, Tipo, Passei fácil, Abre muita vantagem, E agora, Velho, Depois que eu, Dei os capotes, Velho, Ah, Mas sempre tem que ter as pessoas pra chegar em último, Né, Mano? Tem que ter as pessoas pra chegar em último, Mano, Senão quem que vai chegar? Tem que estrear a primeira posição, E a última posição também, Hoje, Poucas ideias, Poucas ideias, Pessoal, Poucas ideias, Meu treinador vai ficar bolado comigo, Mano, Perdeu o patrocínio, Se bem que isso aqui é uma corrida só normal, Né, Gente? Não é nenhuma corrida aí, Do campeonato em si, Uma corrida normal, Tei, Ah, Moleque, Fiquei ainda em décimo, Tô na décima segunda posição, É, É, E deixei uma galerinha pra trás ainda, Comindo minha poeira, Ou, Calvin, Que chegou em first, Antes chegou em último, Agora nessa corrida amistosa, Assim, Esse amistoso, Amistoso, Nessa corrida única, Né, Nessa exibição, No caso, Mas enfim galera, Eu vou finalizar aqui esse episódio, Espero que vocês tenham gostado, Desse jogo aí de moto, Novo, Jogo de motocross aí, Novo simulador, É, MXGP 2019, Quem gostou, Já esmaga o like, Pra fortalecer aí, Se vocês querem mais vídeos desse jogo, Também comente aqui, E é isso, Não sei se vai virar uma série, Esse aqui foi mais um vídeo pra gente conhecer, Primeiras impressões do jogo, Mas talvez eu vou trazer mais algum outro vídeo desse game, Beleza gang, Tamo junto então, Um abração aqui do Mano Lipão, Até a próxima aí, Fui, Tchau, Tchau,